Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Avistamento de dois OVNIs sobre Smir, Turquia, uma cidade na costa de uma região, em 25 de maio de 2021. OVNIs! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Amém. Amém.